Gente que ainda não acredita em transparência no Brasil, né? O que você tem a dizer para eles? Ah, eu tenho a dizer, olha os projetos que a gente já construiu. Olha aí o que está acontecendo, né? É, olha o que está acontecendo. Pelo mundo, inclusive, né? Exatamente. Infelizmente, a gente está vivendo esse conflito da Ucrânia e a gente vê na Rússia um líder que não percebeu que a internet não deixa ele dar a notícia só que ele quer, né? Quando você tem um ditador e ele acha que ele controla, e ele controlava mesmo a mídia, por exemplo, isso acabou. Acabou. Isso acabou, por mais que ele controle, que ele proíba o Facebook, que ele aparece uma funcionária da TV estatal com cartaz no telejornal. Tem outras formas de comunicar. Inclusive, eu acho que, de certa forma, essa amplitude da internet, das redes sociais, que fez com que pautas como o combate ao racismo, o feminismo, o combate à LGBTfobia ganhasse mais força. Porque os meios de comunicação tradicionais, historicamente, nunca deram muito. Foram lentos, né? Em relação... Agora, as redes sociais, elas explodiram. Elas explodiram. Essa imagem do pé na porta... É, pé na porta. Vem o pé na porta. Agora, tem um efeito colateral aí que é bom também a gente falar dele. Ao mesmo tempo, vem um monte de gente com preconceito, com relação a feministas, com relação a militantes. Você não quer conversar com eles e contar como é que funciona? Eu fico impressionada com isso, Taz, porque a gente luta pelo básico, né? Que é o respeito, que é igualdade. Isso que é lutar contra o racismo, isso que é lutar pelo feminismo. É a gente garantir que mulheres e homens sejam tratados de formas iguais. Que pessoas negras, brancas, indígenas, amarelas, sejam tratadas com respeito, tenham igualdade de oportunidade. Isso é pedir demais? E como que se constrói esses direitos, então? Esses direitos, acho que se constrói, primeiro, garantindo moradia digna para a população, garantindo o acesso à educação de qualidade para todos e todas, nos territórios periféricos, inclusive, garantindo espaço de cultura e lazer nas periferias de esporte. A gente está vendo agora, por exemplo, a questão das Olimpíadas no ano passado, e a forma como vários jovens periféricos, inclusive, conseguiram estar nesses espaços. Só que esses jovens, eles só terão essa oportunidade se o esporte for uma possibilidade na sua infância. Se a cultura for uma possibilidade na sua infância. E não for olhado como um bônus, né? Vamos deixar vocês verem essa peça de teatro. Não é isso, faz parte da família. Isso muda. Isso tem força, né? Eu tive a oportunidade de fazer teatro quando eu era mais nova, porque tinha um centro cultural próximo do meu bairro, eu fiz teatro nesse centro cultural. E fazer teatro mudou a minha vida. Como? Mudou, porque eu posso... O teatro, ele faz com que a gente aprenda que você pode ser o que você quiser também, de certa forma, né? Essa questão do personagem, do palco, a postura, o modo de falar. Eu fiz um sonho de uma noite de verão. Hum, Shakespeare. Hum, Shakespeare.